E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para continuar a série de Modo Carreira no FIFA 19 com Alasio Poes. Bem galera, no último episódio nós recebemos uma proposta pelo Rabiot e também jogamos aí contra o Atalanta e empatamos 0x0. Foi uma partida daquele jeito que a gente não conseguiu vencer. Mas hoje nós temos uma partida aqui muito difícil e vamos jogar em casa contra a poderosíssima Juventus, tá bom galera? Vamos dar uma olhada para ver quem é o líder do campeonato italiano. Acabou de começar, só tem uma rodada, mas aí alguns já estão com 4 pontos, mas é a Inter de Milão com 6 pontos, tá com 100% de aproveitamento, ok? Mas enfim galera, vamos para essa partida, vamos buscar a vitória e tem que saber trazer os 3 pontos para a gente poder se recuperar no campeonato italiano. E vai começar a partida para Alasio e Juventus. A Juventus, nosso calcanhar de Aquiles, a gente toma muito sacode da Juventus. É difícil de ganhar da Juventus, mas enfim galera, lembrando que se você for novo no canal não se esquece de se inscrever para receber novos vídeos. Deixa o seu like e seja bem-vindo se esse foi o seu primeiro vídeo, obviamente. E obrigado a todo mundo aí que está no canal, que se inscreveu, é nozes. E quem puder me segue lá no Instagram, tem o link aí na descrição, tem a página no Facebook. Então quem tiver a usar esse tipo de rede social, curte a página, me segue lá no Instagram, ok galera? Mas enfim galera, vamos para a partida. Ah, a senhora Juventus gosta de aprontar em cima da gente. Tanto é que elas estão em negociação com o Rabiot. Será que o Rabiot vai para a Juventus? Provavelmente, é só ele aceitar o contrato lá que ele já deve ir, a gente já aceitou a questão dos salários, ok? Mas enfim, vamos tentar vencer a Juventus. Quem sabe nessa despedida do Rabiot ele consegue deixar um golzinho aí e tal, embora ele é mais defensivo e assim por diante. Mas quem sabe? Mas olha aí o Pogba! Boa defesa do Chessy, já começamos aí com o perigo. Pode ter lei do ex com o Pogba, hein galera? Quem sabe na lei do ex? Quem sabe na bola parada também? Vamos lá, Pogba na lei do ex! Quase a gente consegue abrir o placar. Olha o Cristiano Ronaldo, já está velho aqui no jogo, mas ele ainda continua muito bom. Já deve ter perdido um pouco de overall, mas ele continua matador, galera. Vamos lá, acabou sobrando o Modric, vamos lá galera. Vamos tentar atacar aqui. O time deles é muito bom, embora alguns já devem ter perdido overall, tipo o Modric, o Cristiano Ronaldo e tal. Mas mesmo assim, ainda é um time muito bom. Esperei a hora certa para cruzar. Olha o cruzamento, olha o Memphis, olha o Memphis, olha o Memphis! Está impedido não? Boa time! 1x0 para o garoto Memphis, que talvez saia do nosso pão. Clube, mas ainda ele, mesmo talvez recebendo alguma proposta do futuro, futuramente de algum time, ele ainda tem a responsabilidade de continuar jogando pelo nosso time. Será que o Memphis vai sair do time? Também é uma novela aí, talvez ele recebeu algumas propostas. Fekir também. Enfim galera, muito bom o cruzamento do Hazard, que é o nosso novo contratado. E que cabeçada do Fekir? Fekir não, desculpa. Do Memphis estava livre, leve e solto. 1x0. Boa time, só não vamos tomar virada. Vamos lá time. Rabiopo, Pogba toca aqui. Memphis tocou para o Fekir. Calma Fekir, o craque da camisa 10 já lançou para o Mbappé. Calma Mbappé, Mbappé monstrão, olha o cruzamento. Vamos lá, vamos lá Hazard. Olha só galera, quase o Hazard faz um golzinho de cabeça, não é tão alto, não cabeceia tão bem. Mas conseguiu a finalização, tá bom galera, conseguiu a finalização aí. Enfim, continuamos com a posse de bola. O problema é que aí tem o Matuidi monstro, Matuidi muito bom. Ele é um tanquezão de guerra né galera, marca muito bem. Enfim, olha o Pogibum ali, olha o Pogibum, é o Pogibum. Ah, quase a lei do ex, que azar. Eita, falta aqui, eu acho que machucaram o Fekir hein galera. Acho que acabaram machucando o Fekir, vamos ver aí. Acho que é amarelo, provavelmente por o Matuidi. Será que machucaram o Fekir galera? Talvez tenha machucado. Ah, machucou o Fekir galera. Só porque a gente está afim de tentar vender ele, os caras machucam o Fekir? Aí está trolando, aí vai talvez diminuir as contratações né galera. Tomara que não seja nada sério, ele já se recupere. Ele ainda está em campo né galera, a gente está tentando vender ele para tentar trocar com algum outro super jogador. Aí é maldade hein, aí é maldade que machucou o Fekir. Olha o Di Bolo, nossa passou bem o Di Bala, olha o Di Bala. Boa finalização, boa defesa do De Gea. Tomara que realmente o Fekir está doendo o ombro cara, tomara que se machucou seja pouco tempo velho. Eu estava afim de querer vender ele, só que eu não sei se machucado a galera vai tentar contratar ele, tá ligado? Eu não sei se machucado ele consegue receber proposta. Eu acho que sim né, mas o machucado desvaloriza um pouco né. Boa bola para o Di Bala, olha o Di Bala aí, o cruzamento. Vamos ganhar a Tirna, é difícil porque ele não é tão alto. Vamos lá Fekir, está machucado mas vamos jogar. Talvez eu substituir ele daqui a pouco para poder né, fazer ele curar mais rápido e tal. E o Mbappé está caído ali, eu não sei se ele está machucado ou alguma coisa do tipo. Que sorte que o Modric errou, não sei se eu acho que ele só tropeçou, tomara que não seja outro machucado, só que faltava né velho. Olha aí, boa bola, Cris Cris cruzou, é o Coke. Ah caras, gol de cabeça do Coke cara, eu só tomo gol de cabeça do time da Juventus cara. Ah, para com isso velho, gol de cabeça do Coke velho. Ah ok, eu marquei errado tá. Enfim, 1x1, aqui eu só tomo calo de cabeça da Juventus né galera. 1x1 a Juventus conseguiu empate, é o nosso calcanhar de Aquiles. Cris Cris deu o domínio ali, cruzou e o Coke foi lá, Rabiô sendo um milhão de vezes mais alto, não foi em cima. Rabiô está entregando a passar porque ele vai para a Juventus, será que é por causa disso? Vamos no kickoff glitch, Pelegrino que entra no lugar do Fekir machucado. Vai passar o Mbappé, boa bola para o Mbappé, calma o Mbappé, calma o Mbappé. Vai fazer o golaço, vai fazer o golaço, sobrou, faz o gol, faz o gol. Ai que azar cara, quase no kickoff glitch a gente consegue fazer um gol, não golaço que eu não sei driblar, mas passando reto ali. Caramba, quase velho, que azar. Vamos lá, Pug Boom, tocou para o Killian, tocou ali em cima, que azar caras. Enfim galera, está terminando aqui o primeiro tempo, já estamos aí nos acréscimos, quase que a gente consegue sair com a vitória no primeiro tempo. Mas a Juventus acabou empatando o jogo, infelizmente o Fekir acabou se machucando, era um jogador que talvez a gente quisesse negociar e tal. Tomara que isso não afete o valor dele e tal, e tomara que ele continue recebendo propostas, tá bom? Mas vamos tentar fazer aqui no bug do 45, que defesaça do Chesney galera. Quase a gente faz no bug dos acréscimos, quem sabe na bola parada Militão foi em cima do senhor Chesney, já passou muito do tempo normal. Enfim, do tempo que ele tinha dado de acréscimos e tal, mas final de jogo 1x1, vamos tentar ganhar a partida galera. A Juventus dá muito trabalho, ela sempre consegue dar dificuldade para a gente, tomara que a gente consiga sair com a vitória, porque a gente vem do empate e é bom a gente se recuperar rápido no campeonato. Boa bola para o Douglas Costa, é o gol da virada, é o gol da virada, boa para o Meccano, tirou bem, tirou bem ali. Calma que o time da Juventus continua aqui, vamos lá, vamos para o contra-ataque, calma, toca aqui em cima. Boa bola, vai passar o Kylian, boa pelota para o Kylian, na correria galera, vamos lá Mbappé, vamos lá Mbappé. Calma o Mbappé, toca aqui atrás, vai Pogba, era para tocar para o cara que estava vindo, era para tocar para o Memphis, tá ligado? Aí tocou no Pogba, aí eu chutei, não deveria ter chutado, tentado devolver algum passe. Tinha que ter ido para o Memphis, o Memphis estava bem mais posicionado, bem mais equilibrado para o chute. Rateei, mas foi no gol pelo menos, tá ligado? Vamos lá que a gente pode ter mais uma chance se acabar entregando a paçoca, como sempre, é isso aí. Vamos lá galera, olha ali, boa bola, passa a Hazard, passa a Hazard, boa bola para o Hazard, vamos lá Hazard, vamos lá Hazard. Calma, tocou, faz bem o pivô, Pogba, vira e chuta, é agora! Ah, não entrou, quase, a gente fez bem a jogar, falei agora vou ajeitar certinho, que finalização perigosa, até pensei que tinha sido gol porque bateu na redezinha depois. Que perigo, vamos lá time, pô o Pogba, olha lá o Mbappé livre, não tá impedido não, tá impedido não, tá impedido não, olha a Tartaruga Ninja, é agora a Tartaruga Ninja, é agora a Tartaruga Ninja! Ah não, ah não, ah não cara, ah não cara, eu não acredito que bateu na trave cara, ai que azar caras, que azar véi, tava que passe do Pogba, e que azar tá ligado? Que azar, enfim, ai você passa pro Pogba, ah não cara, que gol perdido gente, quem não faz toma véi, não pode perder tanto gol assim não caras. Meu Deus, na verdade, Niko Mbappé na hora que eu correr ele deu uma aguentadinha um pouquinho a mais, ai cara, que azar, e olha que a gente tem um hazard no time hein galera, nossa que pecado aquela bola não entrar, mas olha aí, de bolo, vamos tirar, vamos tirar Militão, vamos lá galera, vamos tentar fazer o gol, nosso time tá merecendo. Boa bola pro Pogba, vai passar agora sim o hazard, vamos lá que a gente não vai ter azar agora não, vamos hazard, calma que o carinha aqui é rápido, é o cancelo, tocou, calma Memphis, veio bem a zagueira, sobrou, sobrou, ah cara, o zagueiro veio ali, aí acabou sobrando, não entra cara, não entra véi, vamos lá, Pogba, ah cara, não vai cara, tá difícil véi, tá difícil. Boa bola do time da Juventus, é 2 contra 1, vamos lá, sorte que o Dybal atrasou a jogada, se não era perigo, Douglas Costa tocou aqui pro cancelo, bom cruzamento, vamos DG, vamos DG, vamos DG, que isso, que isso, jogo contra Juventus sempre buga né véi, se viu meu DG ali véi, que isso cara, bugou tudo, mas é a chance do contra-ataque, vai que vai dar certo, vamos hazard, vamos hazard, vamos hazard, cruza lá no Mbappé, vai Mbappé, vai Mbappé, ok, de cabeça ele não ia ganhar ali, não é tão alto, mas deu uma bugada monstra ali no, no senhor DG, quem sabe na bola parada, Pogboom, ah não entra cara, não entra véi, não entra véi, tá ligado, a bola simplesmente não vai entrar, a gente vai ter uma empatada isso aqui véi, além de que a CPU tá forçando pra bugar meus jogadores né, vocês viram ali o DG, mas a bola não entra véi, vamos lá galera, tem uma chance aqui, vamos tentar atacar mais uma vez, toca aqui em cima, boa bola pro Pelegrini, devolve aqui em cima no Pogboom, faz bem o pivô, calma, vai passar o Alexander Arnold, era pro Alexander Arnold, aqui tá impedido gente, aqui tá impedido, não tava impedido, ok, tá bom, mas escanteio, Quem sabe na bola parada ali pro Pogboom, acabou indo pro Mbappé, aí devinei pro Pogboom, ah vou arriscar galera, vai o Pamecano, foi automático isso aí, esse chute do Memphis, eu não apertei nada, eu só sei que ele virou uma bike do nada, E ele, o goleiro defendeu a escanteio, quem sabe na bola parada, que pressão é essa, tirou bem, calma, agora não vou chutar não, agora vou tentar uma jogada, Militão, passou o Pelegrini, vamos lá galera, nosso time tá numa pressão absurda, Pro Pogboom, tocou, Hazard virou e chutou, boa time, entrou, pensei que não tinha entrado, agora sim, Eden Hazard, é isso aí galera, 2x1, boa, na hora que passou ele, ah não entrou, foi que nem aquele lance, eu acho que foi com o Pogboom, Mas entrou, boa time, 2x1, que blitz do nosso time galera, a gente ataca, ataca, bate na trava, bate no zagueiro, mas finalmente entrou, até pensei que tinha ido pra fora, que o Hazard não tem tanto físico assim, mas virou e chutou, é o 2x1, vamos lá time, vamos segurar agora e levar esses 3 pontos pra casa, Depois dessa blitz absurda do nosso time, tentando atacar de tudo quanto é jeito, conseguimos aí fazer o 2x1, mas a Juventus pode, quem sabe, fazer o Kick-Off Glitch, vai juntar Kick-Off Glitch com o Bug dos 90, Então vamos lá galera, tem que garantir essa vitória, a gente tá merecendo, a gente atacou muito mais, olha o Hazard que tá passando ali embaixo, boa bola pro Hazard, boa bola pra ele, deixou o golzinho da vitória por enquanto, calmou, 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 tá meio cansado, não consegui driblar direito ali, porque eu sou meio burro e não sei driblar também, Enfim galera, é segurar a vitória galera, tamo no finalzinho, boa bola, vamos Alexander e Arnold, ganhou bem, vem receber a bola, tocou aqui, Pogba, ah, roubou bem, tinha que ter tocado mais rápido, mas sem problema, o Henricão, o Henricinha roubou a bola, bom lançamento, vamos Tierney, vamos Tierney, que isso, não ganhou, vamos, 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 De Gea, boa De Gea, o jogo forçou pra gente perder, bugou nosso De Gea, mas finalmente conseguimos vencer a Juventus, é isso aí, 2x1, tamo de volta no campeonato, Que partida galera, depois aí de martelar muito, conseguimos vencer, estamos em décimo ainda, mas tá no começo do campeonato, tá bom, enfim, vamos treinar nosso elenco aqui, aumentou um pouquinho o lançamento do Fio Folder, tá bom, coloquei alguns jogadores da reserva que vocês me ajudaram a ver que eu não tava usando, então pra vender e tal, enfim, vamos ver aqui, jogador contundido, 5 dias, ok, dá pra ele voltar e ser negociado, tranquilo, mas enfim, vamos ver se o Rabiot vai embora, vamos ver, vamos ver, chegou aqui, Rabiot vendido pelo jeito ali, temos 6 notificações, vamos ver aqui, vamos lá, calma, vamos, vamos devagar. Rabiot vendido, conseguimos aí 80 milhões, agora vamos ver aqui, transferência para Vitor Bueno, no Manchester United galera, ele pode valer até 18, o United tem grana galera, vamos negociar aqui o Vitor Bueno, vamos lá Mourinho, se é que é o cara, vamos pagar, vamos ajustar o valor de transferência dele pra 18, vai, 18 milhões, se vender por 18 milhões tá bom, quem sabe 18 milhões, ok, ok, valeu, pagou bem caro até, porque ele poderia valer até isso, pagou tipo o valor máximo, muito bom, muito bom se ele se transfere mais grana pra gente aí, mudança na tabela, mudança na tabela, mudança na tabela e relatar o final sobre o Alfonso Davies, ok, 77, vai virar, então vai virar, bem da hora, mas enfim galera, então como a gente vendeu o Rabiot galera, o que a gente vai fazer? tem que trazer um jogador a altura, teoricamente melhor que ele, e eu tenho em mente aqui um jogador aqui sensacional galera, e eu vou mostrar aqui pra vocês que jogador que eu separei, é um monstro, monstro, monstro mesmo, tá ligado? deixa eu mostrar pra vocês, tô até demorando pra achar aqui, porque ele tá aqui pra cima, ele é volantão, cadê ele aqui, cadê, 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 eu acho que eu já passei, olha só, só tipo o João Kleber, que está aqui, Casemiro galera, overall 90, 28 anos, tá com uma idade, ele não vai crescer mais, tá, com uma idade legal, ele não vai perder o overall também, eu acredito, só quando chegar lá pros 30 anos, então vamos tentar trazer Casemiro pra nossa volância, quando vai dar upgrade né galera, a gente tem que dar upgrade, de 87 pra 90, tem que ser cara monstro, então vamos propor a compra aqui, ele vale entre 81 e 112, pagar uns 90, tá um bom valor, acredito, então vamos lá senhor Guardiola, vamos oferecer primeiramente, não, não quero troca, eu quero propor valor de transferência, vou oferecer 85 milhões, tá bom? vamos ver se 85 milhões eles aceitam, um valor alto pra começar, quem sabe eles já aceitam, então vamos oferecer aí 85 milhões pelo Casemiro, eles querem 115, é muita, muita, muita coisa pelo Casemiro galera, a gente tem que trazer talvez outros jogadores, então vamos oferecer 93 milhões, vamos ver se eles aceitam 93 milhões, 115 para Guardiola, pelo amor de Deus filho, eu não quero tudo isso, tá ligado? Eu quero um pouquinho menos, então vamos oferecer 95 milhões, 95 milhões, vamos ver se eles aceitam, vai, aceitam 95 milhões, aceitam 95 milhões, hum, abaixaram pra 100, mas 100 milhões ainda é bastante coisa, e pelo jeito tá começando a chover lá fora galera, se tiver barulho de chuva, peço perdão pelo vacilo, tá bom? e vou oferecer 90 e uma causa lá de 10%, vamos ver se assim eles aceitam, 90 e mais 10%, eles vão pensar, provavelmente eles vão recusar, tá bom? é uma pena, porque eu não queria pagar mais que 100 milhões, talvez a gente vai ter que pagar, ok? mas enfim galera, vamos avançar até aqui contra o jogo do Spawn, chega a decisão do City logo, vai, opa, tem as notificações, Thiago atrai interesse, Filipini sai por empréstimo, inaceitável, eles querem 99.80, vamos negociar galera, eu quero trazer o Casemiro pro lugar do Rabiot, é um monstro o senhor Casemiro, mas eu também quero pagar não tão caro, né, ele é bem caro e tal, vamos ajustar aqui para 96, vai, 96 milhões, vai, 96 milhões e 800, vamos ver, caramba velho, 99.600, não, 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 vamos pagar, vou pechichar até o máximo, 99 e redondo, vamos ver se eles aceitam 99 e redondo, 99 e redondo, vamos ver, ô meu Deus, é 600 mil, velho, ah, dane-se, vou aceitar e vamos trazer o Casemiro por 99 e 600 mil, 99 milhões e 600 mil euros, que coisa, agora é negociar o contrato, bora lá, pois bem galera, eu vou falar meio rápido aqui, meio alto, porque tá chovendo, tá bom? Então, tem que falar um pouquinho alto, tá ligado? Porque tá chovendo, então vai dar um ruído de fundo, então vamos lá galera, 3 anos de contrato? Não, eu quero pelo menos 4 anos, geralmente é o padrão que eu faço, 4 anos, então bora lá Casemiro, vamos rápido antes que a chuva aumenta e comece a fazer muito barulho, 4 anos ok, desconsiderar a multa recisória, vamos ver se a gente consegue pagar rápido, eu tô falando frenético aqui, ai, salário, velho, salário, eu odeio ter que colocar o tanto de salário galera, eu odeio isso, velho, vamos colocar aí 1 milhão de luvas, eu não sei se é muita coisa ou se é pouca coisa, vamos ver se eles aceitam, eu acho que era muita coisa, eles aceitaram, ok, chegamos aí, o novo contratado, temos agora Casemiro no nosso elenco galera, vendemos o Rabiot e trouxemos aí o Casemiro, trouxemos ele um pouquinho mais caro do que o Rabiot foi vendido, mas é um cara de 90 de overall galera, é um tanque de guerra, monstruoso, o Casemiro tá aí no nosso elenco, provavelmente eu vou mudar a formação se as negociações que eu estou pensando em fazer derem certo, provavelmente a gente vai jogar com um volantão só que vai ser o Casemiro, enfim, vai ser monstro, olha aí velho, muito, muito forte, ele é bem mais lento, mas era um tanquezão de guerra, Casemiro 90, eu poderia tentar trazer o Kantê, tá bom galera, o Kantê também é muito, muito bom, só que o Kantê aqui no meu save, pra mostrar pra vocês, que eu dei uma olhada no Kantê também, o Kantê ele saiu pro Paris e não dá pra contratar, eu acho o Kantê melhor por causa que ele é mais rápido, só que ele é mais baixo também, só que não dá, porque ele acabou de ser negociado, então por isso que eu trouxe o Casemiro pra fazer a nossa volância, agora a gente tem um tanquezão de guerra, ok? Enfim galera, vamos lançar mais um dia aqui pra ver se chega mais alguma coisa, talvez chegou mais alguma coisinha aqui, jogadores colocados para as seleções, ok, e oferta transferência pelo Renato Lanches galera, Renato Lanches aí, vamos ver se a gente consegue vender, bora negociar aí, então vamos lá, com essa chuva aí de fundo, desculpa, tá bom galera, eu espero que a música dê uma ajudinha pra dar uma mascarada no barulho de chuva, num ruído, tá ligado? Enfim, nossa, só isso, vamos lá galera, eu quero vender o Renato Lanches pra gente poder formar um pouquinho mais de dinheiro, tá ligado? Vamos lá, 25 milhões e 700 é um bom valor, eu tentei pedir um valor bom e altão, ok, eles aceitaram, então se o Renato Lanches for vendido, a gente vai ganhar quase ou menos uns 20 milhões provavelmente galera. Enfim galera, então trouxemos aí Casemiro pra nosso elenco, olha esse time galera, agora nosso meio campo tá muito forte, só que a gente tem que esperar vender aí talvez o Fekir e o Senhor Memphis, pra gente deixar o elenco mais forte ainda, só que tá acabando a janela transferências, tá vendo galera? A gente aí tem mais alguns dias aí, talvez isso seja um problema galera, mas de qualquer jeito, o que que eu vou tentar fazer galera? Como a gente não recebeu proposta pelo Fekir, eu vou tentar trocar o Fekir, pelo monstro aqui, vou aproveitar que o vídeo relativamente tá curto, então olha quem eu pretendo trazer para ser o nosso novo meia galera, ele não é meia, mas atualmente ele joga de meia, no time dele ele está jogando de meia, embora ele seja a ponta esquerda de ofício, eu sei que eu tô dando uma enrolada aqui, eu poderia achar mais rápido, mas enfim, quem vocês pensam, joga de ponta esquerda, mas atualmente ele joga de meia, quem que é, 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 quem que é? Menino Neymar, o craque do Brasil, ele joga de ponta esquerda e de meia, vou tentar trocar o Fekir nele, vamos ver se dá, ele é caro pra dedéu, mas vamos tentar oferecer o Fekir aí, que pode valer uns 100 milhões, mais uns 70 milhões, se a gente conseguir o Fekir mais uns 70 milhões, tá, tá de bom tamanho, então vamos lá, troca de jogadores, meias, Fekir, cadê o Fekir, vamos lá, o Fekir mais uns 70 milhões eu troco, hein, vamos lá, ou se podemos trocar o Neymar, mas queremos um zagueiro, um lateral, um ala, pô, aí zagueiro não, véi, aí eu preciso oferecer outro jogador de outra posição, véi, deixa eu ver se tem algum ala aqui, putz, eu teria o Hazard, mas o Hazard não vai, galera, o Hazard acabou de chegar, véi, zagueiro, 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 hum, não sei, galera, laterais a gente tem o Gumi, mas a gente joga com ele bastante, ele quer um zagueiro, gente, zagueiro, posso oferecer, ai, cara, um zagueiro, só que a gente vai ter que depois correr atrás de um zagueiro, né, galera, hum, vou oferecer o Eder Militão, porque ele tem um overall mais baixo, enfim, vamos oferecer o Eder Militão, vamos ver quanto eles querem, mas, nossa, véi, o Militão mais tudo isso, véi, vocês estão usando algum tipo de droga, gente, pelo amor de Deus, se fosse o Militão mais 100 milhões, por exemplo, até dá, Militão mais 100 milhões dá pra gente pensar, porque o Militão deve valer uns 50, então sai um valor legal, vamos lá, eu queria oferecer o Fekir, galera, vamos ver se eles aceitam, ah, galera, não vai dar, véi, não vai dar, então vamos fazer assim, ó, eu quero ajustar o valor de terceira, mas eu queria remover o Militão, tá ligado? Vamos lá, 120 milhões, galera, 120 milhões mais o Militão, acho que sai bem pago, vamos ver aí, 120 milhões mais o Militão, gente, qual que é o problema de vocês, galera, eu quero... Gente, eles têm probleminha de cabeça, véi, eles querem tudo isso, mais o Militão, véi, o Militão deve valer uns 70 milhões, talvez, pô, véi, aí é maldade, vamos lá, 130, eles vão pensar, galera, pelo menos a gente, não, não, eles não xingaram a gente, eles vão pensar, mas provavelmente isso é para o próximo episódio, será que o menino do Topete Dourado vem? Será que o menino Neymar vem pra Lazio? Não sei, isso é coisa para o próximo vídeo, e até a próxima, tchau, desculpa pela chuva, tá bom? Mas eu não controlo o tempo, até mais. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.